E aí, galerinha do YouTube, hoje eu vou mostrar para vocês um tutorial de como salvar o seu vídeo do MiningMator e colocar num formato bom que você consiga abrir no Windows 8. Vamos lá, abrir o programa aqui. Aê! Ah sim, pessoal. Vocês vão fazer uma animação qualquer aqui. Ah, peraí, peraí. Aqui. Não, peraí. Vai. Vamos fazer uma animação aqui com o que é. Ah sim. Desculpa aí, demorinha, tá, pessoal? Só para mostrar, assim, para conseguir salvar. Tá, que legal. Ó, gente, dica só, tá? Curiosidade. Deixa no quadro aqui, vai melhor, tá? Tá, gente? Ó, é o seguinte. Assim. Vocês não vão salvar no serve e animação. Porque, tipo, não vai num formato bom, tá? E nem nesse daqui, tá? Nem nesse. Porque também a animação não fica boa. Aqui, vocês vão ter que salvar no... No... Sport... Asmovie. Acho que é exportar filme, alguma coisa desse tipo, tá? Aí... É... Vocês vão clicar... Nele. Vai aparecer isso. Vocês vão colocar yes. Aí você... Ó, aparece menu. O menu você não consegue abrir, tá? Pelo menos eu não consigo abrir. É... Tá, e vocês vão vir de novo, salvar. Salvar. Vão aparecer isso daqui. Vocês clicam em OK. Ó, vai aparecer compactor. Tá... Sem compactação. Vocês vão colocar Microsoft Video 1, tá? Aí, aqui tá salvando, tá? Tá exportando. Exportou. Vocês vão vir a... AVE INSA, velho. AVEI, viu? O Fulinho 18 é perfeito. Tá? Aqui tem a mídia. Ô, gente. Quando nesse programa eu faço... Quando você vai... Quando já percebe isso, ele não vai mostrar o que aconteceu. Mas fiquem tranquilos. Porque quando vocês foram ver o vídeo como ficou, ele vai aparecer. Tá, ó. Vou vir aqui. Ó. Aí, ó. Vídeos. Teste. Eu só vi no teste, né? AVEI. Não vai aparecer. Viu? Aí, se vocês tiverem Movie Maker... Ó. Vou abrir o Movie Maker aqui pra vocês. Peraí. Internet Explorer, não. Movie Maker. Tá? 1, 2, 8. Movie Maker. Aí, vocês vão... Vou pegar o filme. Um filme que eu fiz, outro já. Que eu fiz esse teste. Vai aparecer isso, tá? Vai aparecer o que você fez. Certinho. Tá? Só a curiosidade que vocês verem. Ah, não apareceu. É uma porcaria. Não vai funcionar. Não. Vai aparecer sim. Tá bom? Tá? Então, é esse vídeo. Pessoal. Até o próximo. Ah. Se inscreve no meu canal. Obrigada. E aí, vocês vão... E aí, vocês vão... E aí, vocês vão...